Aprovado na manhã de hoje, na 36ª reunião de área da Câmara Municipal, que encerra o ano, o orçamento do município para o próximo ano, que é de R$ 99,8 milhões. O orçamento foi aprovado com emendas e os vereadores foram orientados pelo economista Dilson Souza, da Amadeus Consultoria, que orientou os vereadores com relação a emendas e possíveis distorções no orçamento. E ele nos faz uma análise, então, do orçamento de patrocínio para o próximo ano. Inicialmente, eu destaco que o orçamento deste ano veio de muito mais completo, com todos os anexos, todos os requisitos legais, que é uma grande evolução e conquista do Legislativo Municipal, já que no ano passado, os anexos exigidos pela Lei nº 4.320 não foram apresentados. E este ano, todos os anexos apresentados possibilitou que o Legislativo apreciasse de forma mais completa. Bom, doutor, também há algumas antecipações orçamentárias e pedidos de empréstimos. Isso, um empréstimo, inclusive, de mais de R$ 9 milhões. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esses empréstimos que estão sendo pedidos no orçamento, se isso é ilegal, se faz parte realmente, se podem ser aprovados. O artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe, no último ano do mandato de prefeito, presidente e governador, contrair empréstimos junto a instânções financeiras, especialmente para o conhecido ARO, que é a antecipação de receita orçamentária. Então, o prefeito solicitou e os vereadores fizeram uma amenda para suprimir essa autorização. Além disso, o prefeito pediu autorização para realizar um empréstimo de R$ 9.240.000. Esse valor está distante da capacidade financeira, já que o município, em 2005, 2006 e agora em 2007, vem gastando mais do que arrecada. Então, se bem, por 35 meses, gastando mais do que arrecada, não está em condições de contrair financiamentos. Então, foi rejeitado. Foi rejeitado e reduzido esse valor de forma significativa. Doutor, e essas antecipações que foram feitas em anos anteriores, e como o senhor próprio disse, o município está gastando mais do que arrecada. Como é que ficam esses débitos do ano anterior na receita do próximo ano? É uma situação muito delicada, onde a atual gestão fica com dificuldade de obter certidões para obter recursos, tanto da União quanto do Estado. E manter a sua regularidade também com a questão previdenciária, seja com o Instituto Municipal e com o INSS. O senhor acredita que o município esteja endividado? O município está endividado, sem dúvida alguma. Então, o que precisa é reverter esse quadro, porque esse quadro vai prejudicando as finanças principais e, por consequência, a possibilidade de investir para a população. Quem sai perdendo, lamentavelmente, é a municipalidade. Agora, no próximo ano, quando no final do mandato do atual prefeito, ele pode deixar dívidas para a próxima administração ou não? O artigo 42 da Lei da Fiscal proíbe que o prefeito, no final da sua gestão, deixe para o próximo qualquer dívida, contraída nos dois últimos quadrimestres. Então, lamentavelmente, essa dívida contraída até agora pode deixar. O que não pode deixar é aquela acumulada de 1º de maio a 31 de dezembro. Só os últimos oito meses? Os últimos oito meses. Quer dizer, se o município está devendo aqui, estão falando aí, algo próximo de R$ 35 milhões, e se o prefeito deixar para o próximo prefeito, o outro prefeito é obrigado a pagar? É, em qualquer situação é obrigado a pagar, mesmo se aquelas contraídas após o mês de maio. Porque a dívida não é do prefeito atual e nem do futuro, a dívida é do município. Acontece que as dívidas contraídas depois de maio do ano que vem, constitui-se crime. E essas contraídas antes, é ato de improbidade administrativa, podendo deixar o atual prefeito inelegível em próximos pleitos. Obrigado.